Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré esteja com você nesse momento. E eu quero convidar você agora para unir a sua fé com a minha. Eu quero convidar você para juntos formarmos uma gigantesca corrente de fé, de oração, de busca, de clamor, porque eu creio que o nosso Deus pode operar sinais, maravilhas, milagres na nossa vida à medida que nós o buscamos, à medida que nós nos humilhamos diante dele, à medida que nós nos achegamos diante do seu trono da graça, porque Jesus nos abriu esse caminho. Eu sei que há muitas pessoas que precisam muito de um milagre, precisam de uma resposta às suas orações. E eu creio firmemente que Deus, por meio dessa oração, vai abençoar a sua vida. E não apenas a sua vida, mas essa bênção vai se estender pela sua família, pela sua casa. Vai também atingir outras pessoas que vivem com você. E você vai glorificar e exaltar o nome santo de Jesus. Eu creio mesmo que Deus vai operar um milagre na sua vida. Esse nosso Deus é maravilhoso. Quando a gente olha para a sua palavra, nós vemos situações em que, mesmo diante da rebeldia de um povo, esse Deus teve misericórdia daquela gente. Mesmo diante da desobediência, esse Deus se fez presente e os livrou da perdição. Deu livramentos em diversas situações. E eu creio que, assim como Deus agiu em toda a história, mudando situações, transformando vidas, Deus também vai transformar a sua história, a sua vida. Deus vai fazer um milagre. E muito em breve você vai poder glorificar e exaltar o nome de Jesus. Vai dizer às pessoas, vejam o que Deus fez aqui na minha casa, na minha vida. Veja o que Deus fez na minha família. Por isso, eu convido você a unir a sua fé com a minha. Vamos orar com fé. Vamos pedir que Deus nos visite. Que Deus venha com a sua resposta. Com a sua manifestação poderosa sobre nós. Eu quero convidar você, agora, se colocar em oração, crendo que a resposta virá logo. Que a resposta vai chegar, vai te surpreender. E você vai cantar o hino da vitória. Você vai glorificar. E olha, eu já quero adiantar e te dizer que Deus te ama. Que Deus tem um plano de realizações, de bênçãos na sua vida. Sabe por quê? Deus te comprou com alto preço. O preço foi o sangue de Cristo que foi vertido naquela cruz do Calvário. Por isso, esse Deus, sem dúvida nenhuma, vai ajudar você a sair da situação de dificuldade, de adversidade e Deus vai te conduzir em triunfo, em vitória. Creia nisso. Vamos unir a nossa fé. Vamos buscar a Deus agora em oração. Oração que é poderosa para mudar situações. Deus maravilhoso, de graça, bondade e misericórdia. Eu me achego diante de ti, confiante. Sabendo que o Senhor é um Deus bom, misericordioso, grandioso, poderoso. Sabendo que o Senhor é um Deus que intervém na história. Sabendo que o Senhor é um Deus que oferece caminhos para que nós possamos construir uma vida na tua presença. Meu Deus, há muitas pessoas que agora estão me ouvindo, acompanhando essa oração, mas que estão entristecidas, desanimadas, frustradas. Senhor, pessoas que foram feridas, maltratadas. Pessoas que sofreram terríveis decepções. Pessoas que lutam com as enfermidades. Pessoas que lutam por uma restauração na sua família, um relacionamento. Há muitas pessoas, meu Deus, que estão orando agora, mas só o Senhor sabe como está o coração. Partido, amargurado, entristecido. Por isso, eu te peço, Senhor, antes de qualquer coisa, inspire nessas pessoas a fé, a esperança. Que elas possam recobrar o ânimo. Que elas possam olhar para cima e saber que o Senhor é um Deus que intervém na vida daquele que clama por ti. Que o Senhor não é um Deus indiferente à nossa luta, à nossa dor. Senhor, pelo contrário, o Senhor olha para cada situação, para cada pessoa. E o Senhor está conosco. A Tua palavra nos garante isso. E a Tua palavra também nos mostra que o Senhor quer nos conduzir à vitória. Que o Senhor quer nos livrar de situações de dor e sofrimento desnecessários. Meu Deus, então eu peço. Peço por um milagre para a vida de cada uma das pessoas que me acompanham agora. Algumas dessas pessoas, ó Deus, bateram em tantas portas. Algumas estão, meu Deus, no fundo do poço. Precisando urgentemente de uma intervenção divina. Precisando de um milagre do Senhor na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Meu Deus, há pessoas desesperadas. Há pessoas angustiadas. E eu peço, olha para elas, Senhor. O Senhor sabe o que elas precisam. O Senhor conhece a sua dor, a sua história. Meu Deus, olha para cada uma dessas pessoas. Que elas possam levantar a cabeça e crer que o Senhor vai agir. Que o Senhor vai operar maravilhas. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa já possa voltar a sonhar. Meu Deus, que essa pessoa possa continuar acreditando. Abre portas, meu Pai. Há tantas pessoas carecendo de uma oportunidade para ganhar o pão. Há muitas pessoas precisando de uma oportunidade. Meu Deus, abre portas de emprego. Abençoa aquelas pessoas que têm, meu Deus, um pequeno negócio. E que às vezes está pagando com muita dificuldade aquilo que comprou para empreender. Para aumentar os ganhos. Afim de oferecer um pouco mais de tranquilidade e de conforto para sua família. E agora se encontra endividada, desesperada. Meu Deus, em nome de Jesus. Manda clientes, levanta pessoas que possam ajudá-la, que possam ampará-la. Senhor, que os credores possam ter paciência. Que eles possam também dar condições para que essa pessoa consiga quitar, pagar o que ela deve. Meu Deus, mas manda provisão, recursos, ó Pai. Senhor, há tantas pessoas enfermas, jovens, crianças, meu Deus. Algumas estão sendo mencionadas aqui nos comentários desse vídeo, dessa oração. Olha para essas crianças, jovens, idosos. Meu Deus, são pessoas que estão sendo lembradas porque são pessoas queridas. Há pessoas que as amam e que se entristece ao vê-las num leito de dor, de enfermidade. Pai querido, em nome de Jesus, opera o milagre da cura. Assim como nós lemos na Bíblia tantos, tantos, tantos milagres que Jesus de Nazaré operou. Por onde ele passava, a todos ele curava. Ele estendia a mão e era capaz de ressuscitar aquele que partiu. Assim como fez com o filho da viúva de Naim. Meu Deus, que esse Jesus, na pessoa do Espírito Santo, estenda a sua mão e toque àqueles que estão enfermos. Nos leitos, nas casas, nos hospitais, nos albergues. Que ele possa visitar agora essas pessoas e tocar com o poder. Que elas sintam um alívio da dor. Que elas sintam-se curadas, abençoadas. Que elas possam voltar para o seio do seu lar, da sua família. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, quero pedir por libertação. A tantas pessoas aprisionadas, a terríveis vícios, meu Pai. E o Senhor pode libertar. Eu sei que o Senhor pode. Uma palavra sua pode cancelar uma vida de escravidão. E dar a essa pessoa uma vida na tua presença de adoração. Pai querido, arranque dessa pessoa esse vício. Arranque dela, meu Deus. Que ela possa deixar para trás esse passado de dor. E que ela possa se apoiar no Senhor. Eu sei que o Senhor fará milagres. E eu creio, meu Deus, que o Senhor fará muito mais do que eu pedi. Por isso, eu já te agradeço, te louvo, te exalto. E peço, meu Deus, que tudo o que acontecer sirva para glorificar e exaltar o nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Deixa eu te fazer um pedido. Há um vídeo muito especial que eu gravei e que eu gostaria que você visse. Está aqui aparecendo agora, no final. Clica aqui para você ver esse vídeo que pode abençoar a sua vida. Dá o seu like, aperta o joinha e inscreva-se no nosso canal. E compartilhe o link dessa palavra com mais e mais pessoas. E que Deus derrame bênçãos na sua vida, na sua casa. Amém. Amém. Amém.